DJ Nilson mando o recado e a jaula com pipa Mulher, mulher, mulher não trai, mulher se vinga Olha só Mulher, mulher, mulher se vinga Eu não disse que me vingaria A jaula das gostoso vermelho só pra se vingar Se tá querendo romance, pode se adiantar Se tá querendo romance, pode se adiantar Porque homem é tudo igual, não pode valorizar Tem que trair, tem que enganar, tem que iludir Tem que eslachar, tem que mentir Tem que cronear, tem que fazer o que eu quero Pra ele valorizar Já cansei de ser otária Já cansei de ser otária Outra otária, outra otária Agora eu virei bandida Mulher não trai, mulher se vinga Olha só Mulher não trai, mulher se vinga Eu não disse que me vingaria A jaula das gostoso vermelho só pra se vingar Se tá querendo romance, pode se adiantar Se tá querendo romance, pode se adiantar Se tá querendo romance, pode se adiantar Porque homem é tudo igual, não pode valorizar Tem que trair, tem que enganar Tem que iludir, tem que eslachar Tem que mentir, tem que cornear Tem que fazer o que eu quero Pra ele valorizar Já cansei de ser otária Já cansei de ser otária Outra otária, outra otária Agora eu virei bandida Mulher não trai, mulher se vinga 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 Eu não disse que me vingaria Mulher não trai, mulher se vinga 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 A CIDADE NO BRASIL